Música Esperando a perda de passar, deve ter do lado aqui ó, indo, olha o rufo. Vamos lá garoto, dá um recadinho, toca a bota. Os vídeos da minha categoria. E aí garoto. Vamos aí Léo, vamos almoçar. É o primeiro vídeo do Sr. Arnaldo aqui ó. É isso aí. Pois a gente passa, eu tenho que ir lá e te ver, cara. Demorou. É nós da Vita TV. Só passando TV. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passando! Pega o sacado! Aí! Pega o outro! Pronto! Parabéns! Chegou! Parabéns, primo... Aí! Descobre o teste! Nicholas Setter, jovem revelação! Estão arrepiando muito. Vamo garotinha.